E aí galerinha, hoje nós tá assim ó, montando, só umzinho pra daqui a pouco voltar pra tocar. Aqui nós tá pesado, se liga no movimento, tudo no ovo. Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniels do canal Dicas da Hora. Então galera, aí eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, esse sistema em edição aqui que eu montei, né? Eu montei mesmo em casa, todos os meus sons eu montei em casa, né? Pra ter o baixo custo-benefício, né? O meu lembro é o seguinte, né? Se eu for montar o som, desmontar, eu mesmo monto, entendeu? E a dica é o seguinte, não custa nada aprender a mexer no som, né? Tudo que você for fazer, se você for pagar, né? A mão de obra fica caro, né? O som vai ficar muito caro, né? Qualquer besteirinha você vai pagar pra alguém montar você, pra mexer, regular, você tem que aprender tudo, né? Você tem um som, a mesma coisa você tem no carro, você tem que aprender a mexer nele, pra você não gastar com mão de obra, né? A não ser que seja necessário mesmo. Então pessoal, montei esse sistema de som aí, é uma paredinha, com três pad 69, dois tweeter, dois graves da Piner 311, aí aqui do lado, eu coloquei um crossover, Stetson ST84, quatro vis, aqui tem uma HL1200, quatro canais, né? Isso aqui ela tá tocando o grave, então pessoal, essa sistema aqui, ela tá tocando o grave, em dois canais, ela manda 600 RMS por canal, fica top, show de bola, pessoal. E tem essa fonte aqui, de 120 ampere, né? Tem essa outra aqui, essa outra HL1200, e um ombro, tá tocando as vozes, show de bola também, pessoal. Os modos aí, top de linha, parabéns, Stetson. Então pessoal, aqui foi o seguinte, ó, eu mesmo montei em casa, devagarzinho, devagarzinho, minha opinião ficou top, eu não quis colocar um tampão, ou no caso, eu não quis fazer um ponto na módulo, né? Que aí eu teria que pagar fazer o ponto na módulo, ia ficar mais caro, né? Eu falei o seguinte, não, eu vou instalar os módulos aqui, atrás da caixa. O jeito que eu fiz aqui, na minha opinião, ficou top. Ok, pessoal? Se alguém tiver dúvida de instalação, quer saber como é que foi instalado aqui, deixa aí nos comentários, pessoal. Não custa nada pra mim passar uma dica aí, pra quem não sabe, pra quem quer montar o som só em casa. Muito fácil, muito simples. Aí aqui, essa paredinha aqui, ela sobe assim, pessoal, ó. Cachorro de bola. Instalaçãozinha aqui, ó. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida aí, como instalar o som, como regular. Deixa aí nos comentários. Assim que possível, eu vou tá passando aí uma dica. É só se inscreva aí no canal, pra pegar mais dica aí do canal, entendeu? Ativa o sininho. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.